Começa hoje, segunda-feira, dia 17 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado. E é sobre o assunto que a gente vai conversar com o Ronan Frias, que vai nos contar tudo, nos passar todo o calendário. É com você, Ronan. Oi, Flutilde. Eu vi um pouquinho mais cedo que você estava conversando com o colega Emerson lá em Paragominas, dizendo que o dia amanheceu meio frio, né? Isso. Queria te dizer que aqui em Belém já está um pouquinho quente. Eu queria perguntar pra você, quando tem essa oscilação de temperatura, por exemplo, fica um período mais chuvoso, outros dias mais quente. Você tem essa facilidade pra muitas vezes acabar tendo uma queda na resistência, ficando com uma gripe, um resfriado? Você viu, Ronan? Isso é bem comum. A gente que trabalha principalmente na madrugada, que às vezes fica com a unidade um pouco baixa, geralmente a gente sofre bem mais, né? É, essa realidade acaba afetando todo mundo que mora, principalmente até mesmo aqui na nossa capital, por conta dessa condição climática tão comum. E aí o que acontece? A cada ano o vírus da gripe acaba se modificando. E na verdade não é só um vírus da gripe, são vários. E esses vírus vão se atualizando. Por isso que é importante que a todo ano a população que precisa se vacinar sempre esteja sendo imunizada. E aí com essa vacina atualizada. Esse calendário de vacinação começa hoje e vai até o dia 26 de maio. Então tem um período bom pra toda a população ir em uma das 52 salas de imunização que tem aqui em Belém. Agora, essa sala de imunização é importante que a população fique atenta, porque muitas vezes a gente pode morar próximo de uma unidade de saúde, e essa unidade de saúde não tem a vacina porque não tem essa sala específica pra conseguir comportar a vacina pra que ela não estrague, já que é um medicamento que precisa estar em condições mais tranquilas, mais favoráveis, como por exemplo uma temperatura um pouco mais baixa. Mas aí, esse ano existe uma grande novidade no calendário de imunização. Mas quem vai me ajudar a explicar um pouquinho melhor pro telespectador é a doutora Nazaré Ataíde, que é a coordenadora municipal de imunização. Muito obrigado pela sua participação, muito bom dia. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente, porque esse ano professores, seja da rede pública ou particular, podem tomar vacina, não é isso? Bom dia novamente. Bom dia, bom dia a todos. Hoje Belém inicia a campanha nacional de vacinação, trabalhando com 52 salas. Nos bairros, onde tiver uma unidade de saúde, tem vacina, tem sala de vacina, tem a vacina, esperando pelo público. A grande novidade é a inclusão dos professores, que é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, através do Ministério da Saúde. Belém tem 11 mil professores pra vacinar, e é importante que os professores se identifiquem nas salas de vacina, levando um documento com foto. Na sua avaliação, por que que os professores agora têm uma prioridade pra serem imunizados? Importantíssimo os professores serem imunizados, porque eles se protegem, eles se protegendo, eles protegem também os alunos. E a gente sabe que tem professor que dá aula pra 50, 60, é bom pra ajudar a garantir a imunização de toda a população. Mas, por exemplo, eu conheço idosos que já tá preparado, sabe que hoje é um dia importantíssimo, até porque a casa do idoso também oferece esse serviço. Esse pessoal que já passou dos 60 anos também pode e deve se vacinar. Com certeza, os grupos da campanha são pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da área de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, grupos de comorbidade, doenças não transmissíveis, são pessoas de 5 a 59 anos. Esse grupo tem que apresentar uma receita do seu médico, pessoas do sistema penal, e a grande novidade que são os professores, Belém tem 11 mil professores pra vacinar. Agora, pra tomar vacina, existe um horário específico, é de segunda a sexta, vai funcionar sábado também. Como é que a campanha tá se preparando pra atender o público, que muitas vezes no horário comercial não consegue ir até uma unidade de saúde com a sala de vacina? O horário de atendimento para o público é de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Mas eu quero lembrar a população de Belém que o grande dia da campanha vai ser 13 de maio, véspera do Dia das Mães, é o Dia de Mobilização Nacional, onde Belém vai trabalhar com 300 postos de vacinação. Geralmente, esses postos ficam próximos da residência das pessoas, comecem a se vacinar, mas também se preparem para o dia 13, que é o grande dia. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Só reforçando, então, que começa hoje a vacinação, ela vai até o dia 26, você aí que tá interessado, precisa se imunizar, deve se dirigir a uma sala de vacinação, e aí fique atento nesse horário, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Se nesse horário você, porventura, não conseguir, você tem oportunidade também no dia 13, véspera do Dia das Mães, pra garantir que consiga ficar com a saúde mais tranquila. E claro, a gente volta a lembrar que ano que vem também vai ser necessário repetir a dose. Clotilde. Com certeza, Ronan, recado dado. Muito obrigada pelas informações. A gente volta a conversar ao longo do jornal. Até já. E olha, já foram distribuídas quase 2 milhões de doses de vacinas aos 13 centros regionais aqui do Pará. A recomendação do Ministério da Saúde é que sejam imunizados os seguintes grupos. A gente prepara um telão pra você visualizar melhor. Olha só, grávidas, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas e pessoas com doenças crônicas e também, como o Ronan falou, professores das redes pública e particular dos níveis fundamental, médio e superior. Lembrando que a campanha contra a gripe segue até o próximo dia 26 de maio em todas as unidades do Estado. Legenda Adriana Zanotto